Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Hã? Ah, eu sei! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral A partir de agora Jequitonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha O show de informação Notícia atualizada E entretenimento sim Na pegada do BG Com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse Chimaço da informação Oh! Vem, 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 vem! Abrindo a semana de bênçãos Oh! Que Deus nos deu uma semana Feliz, apesar Das notícias aborrecidas Não me abandone Vem comigo Segunda-feira, dia 8 8 do 8, né? O que quer dizer isso, hein, Amoninha? 8 do 8? Nada! 8 do 8 de 2022 Se inscreveram pra mim 8 do 8? 8 do 8? Que é alguma mística, né? Nada, né? Ah, da nada não E o BG já está no ar com imagens Ao vivasso da nossa super câmera No pico da Mituruna Mostrando aí a ponte Da Ilha dos Araújos Senhoras e senhores Ontem meu amigo Tim Filho Postou na rede social Uma foto dessa ponte Que data de março de 1985 A gestão da prefeitura Era o prefeito Ronaldo Perim Quando essa ponte Precisou ser parte dela Demolida, Amoninha Implodida E aí teve uma estrutura Montada pelo exército E me voltou Me fez voltar no tempo Porque aqui Naquela margem do rio Eu levava almoço Pros meus irmãos Éder Que trabalhava na Remak E o Gil Que trabalhava na Rua 30 Com o Dr. Claudio José E eu atravessava ali De balsa, Amonier E barco É Eu no auge Dos meus Doze Pra treze aninho Doze aninho Carregando uma armita ali E atravessando Hoje a ponte está ali Revitalizada Alô, Ilha dos Araújos Obrigado pela audiência E vamos que vamos Temperatura de 33 graus O rio continua com a água Daquela cor ali, né? Hã? Ah, eu gosto daquela cor É mais negócio de terra É mais original Mais original Segunda de sol Com algumas nuvens Ó Sem previsão de chuvas Vai chover, não Umidade relativa do ar Fica entre 27 E 97 Essa umidade Ela é sempre relativa Não é absoluta, né? Nesta edição Você vai ver Vem comigo No Vale do Aço Mulher tem parte Do nariz arrancado, né? Com mordida Durante briga Em Coronel Fabriciano Ó, gente O ser humano Tá voltando a ser Aquele animal irracional Não O que que é isso? Estamos no tempo Da pedra lascada Jovens assassinados Dentro de casa No Vale do Mucuri São enterrados Em Franciscópolis Vamos repercutir Essa tristeza Aqui no Balanço Geral Vacina contra paralisia infantil Começa a ser aplicada Nessa segunda-feira Em Governador Valadares Eu convido você A acompanhar aqui Porque o assunto é sério Vamos levar a sério A imunização São das nossas crianças E as notícias Não param Por aí Tem o Esporte no BG Cruzeiro vai bem Na Série B Tá voando O América venceu Mais uma fora de casa E o Galo E o Galo Ganhou Ganhou não, moço Perdeu de 3 a 2 Virada Aquele Vitor Rock Saldo Cruzeiro Destruiu o Galo É, mas o Cuca Tem que ajustar o time Para disputar a Libertadores Sacode a poeira aí Cuca Daqui a pouco Tem Esporte no BG Tenha sua participação No WhatsApp 9-1-11-14-43 Mande sua mensagem Falando da sua expectativa Para essa semana E que Deus nos abençoe, né Claro Tem Esporte no BG Eu quero agradecer Você que está na fanpage Da TV Leste No Facebook E você que está acompanhando O novo Instagram Da TV Leste Onde contamos os bastidores Aqui do dia a dia Do jornalismo, né É, na pioneira Arroba TV Leste O F Tá aí no Instagram No meu pessoal também Nicometes Felício Não me abandone